Bom dia pessoal, eu sou o que eu vim falando da continuidade a capítulo 3 do oitavo ano, beleza? A gente vai começar com a parte chamada de monombo, o que é monombo? Toda expressão agélica racional, ou seja, eu não posso ter minha variável ou número elevado a uma fração ou contém uma raiz, beleza? Em teia, em que não apareçam as alterações, ou seja, eu vou instituir como um teia, tipo, se eu tenho 8x mais 2y, ele não é monombo, por quê? Porque apareceu, apareceu sozinha demais, eu tenho 2 teias, porém, se eu tiver só 8xy, é um monombo, por quê? Não aparece nenhuma graça, tem que estar sozinho. E, se eu tiver só o 7, ele continua sendo monombo, só que ele não possui a variável em si, beleza? Grau do monombo, o que é o grau do monombo? É em que qual, qual é a grandeza que ele é, beleza? Como é que a gente faz? A gente vai olhar as variáveis, porque essa aqui é a parte literal, que são as variáveis, a parte variável, e o 3, que é a minha parte algébrica, que é só a generação, só o valor. Então, como é que a gente sabe qual é o grau do monombo? A gente vai somar os valores dos expoentes das variáveis. A gente somando os valores das potências das variáveis, quando é o grau do monombo, qual é a potência de x? 2. Potência de 3? Polismo, 3. E a potência de 3? 5. Agora, eu só somo. 2 mais 3 mais 5, que vai dar 10. Lembrando, é a soma das potências das variáveis, beleza? Só que o polinômbo, além de ter o grau, ele próprio tem o grau em relação às variáveis. Ele tem o grau em relação à variável x, à variável y e à variável t. Em relação a x, qual é o grau do monombo? 2. Em relação a y, 3. Em relação a t, 5. Agora, se lembra, o grau do monombo é 10, mas o grau do monombo em relação a x é 2, em relação a y é 3 e em relação a t é 5. É diferente. O grau do monombo e o grau em relação à variável. Aqui, nós vamos ver a parte do monombo semelhança. O que são monombo semelhança? São aqueles que apresentam a mesma parte variável. ou seja, mesmo grau. Exemplo, 3x, x sobre 5, 7x. Todos eles, a variável, que é no caso o x, apresenta o mesmo grau. Independente da parte algébrica, aqui é 3x, aqui é o 7x, a parte algébrica pode ser distinta, mas a parte literal, a parte variável, tem que ser a mesma. Aqui, no mesmo caso, 4ab, ele é semelhante a 8ab, porque ele possui o mesmo grau. Já nesse caso, eu coloquei bem específico, 4ab é diferente de 4ab ao quadrado, porque esse monombo aqui, ele vai ter que grau. Se eu não tenho um expoente mostrando, quer dizer que é 1, então o grau do monombo vai ser o que? 1 mais 1, 2. Aqui, se não vem mostrando, é 1. 1 mais 2, 3. Então, meu grau aqui vai ser 3. Por isso que eles não são semelhantes, são monombo distintos. Por que é importante saber se o monombo é semelhante ou distinto? Porque quando eu tenho monombo semelhantes, eu posso realizar a operação de adição e subtração entre eles. Beleza? Vamos ver aqui no caso. Aqui eu tenho o quê? Dois retângulos distintos, mas eu não tenho os valores fixos nos seus lados. Eu tenho o expresso em forma de monombo, de variáveis. Esse é igual a x, esse é x, esse é 2x, esse é 2x, esse é 2x, e esse é 3x. Vocês percebam que todos eles estão em função de x elevado a 1. Então, eles são monombo semelhantes. Então, eu posso somar e subtrair. Eu quero procurar o perímetro total desse monombo. Aí, como é que eu faço? Eu somo todos os lados. Então, eu venho 3x, Mais 2x, mais 2x, mais x, mais 3x, mais 2x. Porque, se lembra, perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu vou pegar 3x, x, 2x, x, 3x, 2x. Como todos eles são monômios, eu posso somar. E como é que eu faço essa soma? Eu somo só a parte algébrica, que é a parte do número. Aqui é a 3x, então eu vou colocar 3x, mais o x. Se ele está sozinho, quer dizer que tem 1 à frente. Então, eu coloco 1, mais o 2x, mais o 1x, mais o 3x, mais o 2x. Aí eu somo 3, mais o 1, 4x, mais o 2x, mais o 1x, mais o 1x, mais o 3x, mais o 2x, mais o 1x, mais o 2x. Então, será 12x. Por que 12x? Porque é a minha parte variável. Eu só somo a parte algébrica. A parte são os números. E eu consigo avaliar. Agora Todo mundo se lembra da forma da área Beleza? Eu quero calcular Minha área total Desse polinômio Beleza? Como seria o cálculo da área? Base Vezes altura Então seria o que? 3x mais x 4x Vezes Minha altura, que é 2x Aqui já entra a Multiplicação do polinômio Como é que a gente faz a multiplicação do polinômio? A gente Multiplica A parte algébrica 4 vezes 2 8 E multiplicamos A parte literal Que é a parte das variáveis A igual a lá Multiplicação da potência dentro da base Conserva a base E só os expoentes Aqui é 1 E aqui é 1 1 mais 1 2 8x ao quadrado É a área Toda esse retângulo Agora Se eu quisesse calcular Só a área desse retângulo Existem duas maneiras de fazer Põe a calcular em direto 2x Vamos fazer a subtração Vamos calcular Essa área aqui Base Que é x Vezes altura Que é 2x Multiplicamos a parte literal A parte literal O apalgébrica 1 vezes 2 2 vezes x vezes x x ao quadrado Agora vamos subtrair Para a gente ver Só a área desse lado Aí fazemos 8x ao quadrado Menos 2x ao quadrado Ficaria o que? A gente só subtraia A parte algébrica A parte do número 8 menos 2 6 E conservamos a parte Literal Para o trabalho das variáveis Então fica 6x Ao quadrado Fazer o desenho De multiplicação Mesma forma Multiplicamos os números 4 vezes 3 12 E somamos as correntes do x 8 mais 5 13 Agora pessoal Se eu tivesse O seguinte exemplo 8 A ao quadrado B a quinta Vezes 4 A A terceira B a sétima Vezes 6 Como é que a gente vai ver? Vezes em processo Multiplicariam 1 Pelo número 8 vezes 4 32 Aí A ao quadrado Vezes A à quinta Multiplicação Potência Vezes a base Conserva a base E somos expoentes 2 mais 3 5 B B B com B B a quinta Vezes B a sétima 5 mais 7 12 Fica B Elevado a 12 Aí agora a questão Nesse monômetro Não aparece o C Mas nesse Aparece O que é que eu faço? Eu só trago o C para cá No outro Boto o C aqui Já aqui não aparece no outro Não precisa nem fazer operação Então vai ser minha resposta 32 A à quinta B a 12 Vezes C Monômetro Aqui dá para a casa Paginas 54 e 55 Do livro Deu mais minutos Deu mais minutos Deu mais minutos Paginas 54 e 55 Deu mais minutos